Tem uma coordenação má pra você não? Oh! 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 Toda que vão investigar e muda-cão Mas tem uma coordenação má pra você estar em ti, querido Senhor Em todas as provas, em todas as provas que eu já faço é difícil É difícil e sem horror, a gente tem que ouvir As ruas fortes do meu metrador, o meu metrador E não tem uma coordenação que é ninguém Que querem me fazer esclarecer o meu peito Para trás de alguém que não quer a gente acreditar E para trás de todos os tempos sempre podem se apalar E a gente tem que ouvir o meu peito Me encontro mais tempo nem pra vencer E continuar a jornada e ver o passado tempo pra trás O Espírito da cruz já venceu E sai que tem na olhada e o campo pra glória de Deus Que querem me fazer esclarecer o meu peito É certo que o próprio avião investiga o mundo da luta Mas nenhuma condenação há para quem está em ti Querido sem você, querido sem você, querido sem você Mas nenhuma condenação há para quem está em ti A gente pensa que o mundo está em ti no momento a estar Deus te abriu e tem a cor É certo que o avião da vida Que desceu e que você fará Por mim, eu tenho que passar o ar Para quem está em ti Querido sem você, querido sem você Parabéns, Carente, Jesus, cuidando da coberta estar Pelo sangue e ver teu caminhão É certo que o homem é milhão Investido no meu Salvador Mas nem o que você não soar Parabéns, Carente, querido Senhor Parabéns, Carente, querido Senhor Parabéns, Carente, querido Senhor O glorificado seja Deus